Você vai receber essa mensagem antes do final do ano, hein, pessoal? Qual é a mensagem que você vai receber antes do final do ano? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, o cristal branco. Opção 2, o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal branco, até o final do ano você vai receber a mensagem do amor da sua vida, da pessoa que você quer. Vem aí uma reconciliação, vem o novo amor. Antes do final do ano você vai viver isso. Opção 2, o cristal dourado. Você vai receber essa mensagem antes do final do ano. Uma coisa que você está em dúvida, realmente está no seu destino, não tenha dúvida, é seu ou é sua. Acredita que é seu ou sua. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. O que você está em dúvida, é seu ou sua. Obrigado.